O Governo do Canadá acaba de emitir novos avisos de viagens para diversos países. O Executivo lançou alertas para destinos turísticos populares, nomeadamente o Brasil, França, a República Dominicana, a Turquia, a Indonésia, Cuba ou o Egito. O Governo apela a cuidados redobrados caso pretenda viajar para estes países e aponta diferentes motivos. No caso do Brasil, dá conta de um evento climático El Ninho, moderado a forte, previsto para o final do outono e início do inverno. Os viajantes devem estar, por isso, preparados para eventos climáticos severos. O Governo recomenda que os canadianos se mantenham atualizados sobre as previsões meteorológicas regionais e que façam um seguro adequado que cubra as consequências de tais fenómenos meteorológicos se viajarem para o país. Além disso, diz o Canadá, os viajantes também devem ter cuidados redobrados no Brasil por causa da elevada criminalidade. Já no caso de França, o risco está na alegada ameaça de terrorismo elevada. O Governo do Canadá diz que no final de junho de 2023 ocorreram manifestações de oposição à violência policial. Outras manifestações poderão ter lugar em Paris e nos arredores e em várias outras cidades de França. Os viajantes devem acompanhar os meios de comunicação social franceses, seguir as instruções das autoridades locais e estar preparados para alterar os seus planos de viagem. Também no caso da Turquia e do Egito, o alerta está relacionado com a ameaça de terrorismo e possíveis protestos. Na República Dominicana, o problema está no crime elevado. Na Indonésia, diz o Governo, é preciso ter cuidado com a ameaça de terrorismo e também com um vulcão em risco de erupção. No que toca a Cuba, o Executivo alerta para a escassez de alimentos, medicamentos e combustível. Mais pormenores podem ser encontrados no site do Governo Federal.